Oh, Dona Raiz, você quase me derrubou! Aguenta mais um sonho! Tchau, 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 Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau! Tchau, 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 Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! O inimigo foi eliminado Meus cascos dizem pra galopar pra frente Mas eu... Quanta pressão! O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado A felicidade, só vem a energia A felicidade, só vem o inimigo A felicidade, só vem a energia O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou... caçar uns perigos A quinta tentativa da sorte A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está bem lindo? Sonhos fazem crescer muito mais que jardins. O que você está bem lindo? É enfurecido Double kill A barricada vai cair em breve Tá tudo bem, seu amor? A sua voz tá tão fraca Eles tadinhos são fortes Por isso eu tô falando baixinho Sonho, vou te contar um segredo Deixa pra lá Alguém pode ouvir? 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 O que é isso? 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 Vamos lá! Sem tropeçar! Sem tropeçar! Opa! Serto! Sem tropeçar de novo! Sem tropeçar de novo! Não! O inimigo está dormindo. Enfurecido. 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 Para abrir os olhos, primeiro devemos fechá-los. O que é isso? O que é o inimigo? 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 Nada bom! Nada bom! Sua torre foi destruída! Toda na raiz! Você quase me derrubou! A gente desampou! A gente vai botar um xe Tem que precisar! A gente vai atingir, eu vou atingir! Eu gosto de falar com você, sonho. 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 A solidão é um sentimento que fala mais. Quando dizem boa noite, é de verdade ou só um tchau? Sua equipe destruiu o Maduro. Neutralizado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A árvore mãe tinha tantas flores. Tomara que qualquer noite você a conheça, sonho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. O Bossejo é um salão que funciona. O Bossejo é um salão que funciona. O Bossejo é um salão que funciona. O inimigo foi eliminado. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.